Fala meus amigos, Belezura, vocês estão bão ou não bão? Vamos no vermelho mesmo, porque aqui não tem a placa Vambora, tá vindo o carro Estou agora a 5 minutos da minha entrega Hoje o vídeo vai ser assim Vocês vão ver eu fazendo a entrega agora Eu sou responsável, é o seguinte, na OTR Normalmente, raramente você vai precisar ajudar a descarregar ou carregar Normalmente, responsáveis em carregar e descarregar a sua van São os donos da carga Eu sou responsável apenas em protegê-la e dirigir Estou aqui já aberto com os despachantes Tem alguns aplicativos abertos já Já dei alguns lances alguns, mas por enquanto não passou nada Deixo aqui aberto porque eu estou carregado O Danilo está em OTR descarregado E o Léo acabou de descarregar em Ohio Então eu tenho que ficar de olho aqui para pegar a carga para eles Tenho que ficar de olho aqui no GPS para entregar a minha carga Chegar lá, vou entrar lá no local, vou procurar onde vai fazer a entrega Eu vou chitar o horário previsto para me chegar lá É 6h59, eu não sei se esse daí abre às 7h da manhã Normalmente é às 8h Tem alguns que são 24h Mas, se Deus quiser, já vai estar aberto agora às 7h E aí já adianta, já fica nós três livros Já começo a procurar a carga para eles primeiro Depois eu procuro para mim A não ser que no mesmo plataforma que eu estou mexendo aqui Acabou de tocar uma carga aqui E uns SMS E aí vamos que vamos Bora, bora Ficar de olho aqui para carregar para mim Para carregar para eles Eu sempre fico dando atenção na carga deles Mas, de uma hora ou outra Estou lá esperando alguma coisa Estou com uma na região que eu estou Eu dou meu lance E a gente espera Eita solzão danada agora na cara Fechou? Até já E se você ainda não for inscrito nesse canal Se inscreva, dê seu like Ative a notificação Para ser avisado pelo YouTube Todas as vezes que lançarmos um vídeo novo Ou pelo menos aumentar a chance de ser avisado Porque o YouTube às vezes avisa Avisa uns, não avisa outros Por isso O seu like E o seu comentário é muito importante E aí O YouTube Distribui melhor o nosso conteúdo Tamo junto Tchau e Brau E já já a gente chega lá Estou a um minuto agora Vou mudar a posição da câmera Para a gente Continuar Essa Gravação Fechou? É nóis Até já Então vamos lá rapaziada Como eu estou de van Está vendo que tem docas altas para campeão Vocês não estão vendo Nem porque está abaixo a câmera Que eu mudei a posição dela Mas eu sempre procuro onde tem a rampa Vocês vão ver que eu vou descer já já Então eu vou procurar Eu vi uma rampa aqui com uma porta aberta Eu vou parar na frente dela Veremos Se eu já consigo descarregar aqui mesmo Então agora o que eu faço? Eu preciso do meu celular Que depois eu vou enviar fotos para eles Esse aqui eu não vou usar agora Eu vou pegar aqui Documento da carga Agora vamos lá Vê se não Esse já consegue descarregar Esse bicho Se tem alguém aqui Deixa eu ver aqui Se tem o nome de alguém Para receber Boa tarde Um pallet No próximo lugar No próximo lugar? Ok, obrigado Vamos lá Mais uma vez Parece que tem uma campainha ali Eu vou direto nela Que eu já aperto Não fez barulho nenhum Normalmente faz um barulho O caminhão parou na doca alta ali Está abrindo a porta para ele? Não Está fechado Parece que aqui abre às oito É, sem chance Vamos ter que esperar ali Até às oito horas Ou ver alguém movimentando ali Tem um caminhão ali Está vendo? Está parado lá esperando E a doca dele está fechada Deu jeito não tem ninguém aí ainda Que coisa não? Ai, ai Vamos esperar Tem as oito Não deu sorte Então Enquanto isso Vamos procurando aqui a carga Para o Danilo e para o Léo Fechou? Já já nós volta A gente já abri ali Ai, às vezes que dá raiva É isso, tem uns caras que tem uma má vontade Do caralho Puta que pariu Vamos achar a porta lá Onde tem que avisar essa bexiga Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Demoraram a abrir estrem No armazém, vejo o que eu traigo Tampou que o vejo Porque aí é outra coisa E carro Dia 19, hoje Letra feia da pau Sim Johnny Ah, você está? Sim Isso é para o Bigger Fox Puta você na rampa Sim Facing that way Facing? Sim Não vá na frente da rampa Mas face that way Sim Ok, perfeito Ok Parar a minha van Com a frente para lá Vira, vira, vira Vamos, vira, vira Vira, vira Vira, vira Tava vendo as cargas aqui Soltar a broa Eu poderia ter soltado isso aqui Na hora que eu cheguei Vacilei Vacilei Aqui, eu sou da corte Eu passei por esses lugares aqui TNC Eu vou mudar TNC Missouri Eu fui Vamos atualizar aqui Eita Aqui os estados que eu já fui Já trabalhei Falta uma bandeirinha do Brasil, né Eu já fui, ó Brasil México Estados Unidos Tem Panamá também Falta esse aqui Fora que ainda tem lugares que eu já fui Mas eu não tenho ainda a plaquinha Tenho que achar Vamos lá pegar o documento Obrigado, senhor Have a great Beleza Agora procuro o contato Que me passou a carga Foi esse despachante Que me passou a carga Agora eu faço o seguinte Eita Eu só esqueci de tirar a foto Dele descarregando, ó Que cacilis Vacilei aqui, hein Então o que eu vou fazer Vamos ver se ele despedir foto da carga Eu falo que eu esqueci Que é o seguinte Quer ver? Vamos ver uma aqui Que eu já peguei Eu vacilei, tá vendo? Tirei a foto daquela carregada E do documento Vamos ver alguma outra aqui Eu vacilei Mas vamos ver se Se passa Mandar uma foto da van vazia Depois eu falo que Fui pegar o documento E já tinham tirado a carga Fui pegar o documento da entrega E já tinham removido a carga Mas o bol Já está pronto e assinado Agora eu espero a liberação deles aqui Vou achar outro lugar pra não parar Pra não ficar atrapalhando aqui Eu não posso sair daqui Enquanto o despachante não confere Se tá tudo certo e libera Tanto carregando quanto descarregando Eu tenho que esperar a liberação Não posso sair antes do local Antes da liberação Beleza Agora vamos aguardar a liberação aqui Eu tô aqui esperando Vou mandar uma mensagem aqui Pra ver se eles acordam E se liberam Tem que pôr aqui Checking, checking E nada ainda Tá doido, mano Enquanto eu não libero meu carro Eu não consigo nem dar lance E nem receber também Olha, finalmente liberado Good to go Thank you for your support E é isso aí, rapaziada Eu ia fazer os dois já Carregando e descarregando Mas vai ficar muito longo Pra ficar mais fácil A gente sempre ter conteúdo No canal também Vamos finalizar agora Deixa eu soltar esse trem aqui E já tô vazio Vou agora passar o meu zip code No aplicativo E lá na transportadora Pra gente tentar carregar alguma coisa Hoje vai ser difícil Por causa do feriado Mas vamos ficar de olho Se tudo der certo Vai ser bom Vocês viram aí Bacana, tranquilo Sem novidade Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Também deixe aí nos comentários Não se esqueça de se inscrever Deixar um like Pra ajudar aí o engajamento Tamo junto Se Deus quiser Estaremos em breve Já tem vídeo Pra quarta-feira Esse vídeo vai ser Pra sexta agora Vocês estão vendo Hoje é segunda-feira Já tá saindo um vídeo hoje É agora Segunda-feira Quarta-feira Vai sair mais um vídeo E esse vídeo Está saindo agora Na sexta-feira E já vamos ter Vamos criar o conteúdo Se eu conseguir uma carga já Vou fazer agora De carregando Que vai ser a nossa carga Nosso vídeo Pra outra segunda-feira Vamos que vamos Vamos produzir Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu